porra cliquei errado é ficar fazer live mas maluca é sem cheiro tirar o print diferença é mais eu tenho que aprender do vídeo até me fica torta eu tô ligando muito está torta não né vamos lá a garota a rafa pelo cadáver tá vamos ver qual é do povo passando o caralho menos 77 essa porra aqui é tipo uma veste de de pintor da da parada do do mod que adiciona quadro de pintura e tal porra o outro está dormindo tem um morango tá esse aqui não precisa ser mais como de hospital tem uma doze tá o aço está entrando espero que seja aqui né ele não leva ele dá nos nervos ele precisa de componente o nosso querido e bom velho componente tem um coelho no meio do pântano é é aí é desagradável tem aqui caralho esse é o componente do mapa puta que pariu mas não é possível eu nem saber da quarta né é sacanagem que fica perfeito você jogar por cima é só um pouquinho no inverno não é padrão do mapa muito esperado não se precisar eu como no mato caro como ele meio que tem dessa não tem que matar o urso ainda nada aqui com certeza precisa de um respirador isso aqui eu acho que vai ferver esse local mas mete mais um aqui falhou acertou perfeito crítico dá o chanx aqui tá como importante perfeito como é que anda boa vontade desse cara aqui não muito alta né é esse rango aqui vai ser foda e botar os três na rua em tese temos dois mas quem tem aqui coitada não que ela ela é do peta né tava afim de matar esse urso não mas ele pode ir é por exemplo ele tem fome né e aí ah obrigado tava esperando achei que não ia trazer nada para nós né é uma ideia ele serve como caçador mas no close combat né bichinho não erra tá vamos ver com esse ele tá pegando justamente que não dá para ele pegar mas ok seria um componente zinho bom a gente dormir opa pulou pra fora tá bom não é grande coisa pegou viado ele vai dormir sem cozinhar tem muito da questão da parte nutrientes também né mas eu acho que tu consegue reverter tão fácil tão rápido tu gasta tanto recurso espaço por exemplo até agora não tem energia então não estaria funcionando mas 반 использ boxing nela e por isso que eu vei que fica louco nella casa do caralho e se você começa com os três colonos se já com e e aí o recurso tal talvez valha mais e aí e eu blaz am jogando o jogo Nunca usei isso aqui Muito a vera não, usei algumas vezes Sacanagem pra ver como é que era Mas a vera mesmo Tudo bem que ao longo do tempo Eles foram reduzindo A quantidade que você usava por uma refeição Hoje em dia eu acho que ainda Hoje em dia vale a pena Mas antigamente não, você gastava 10 de alimento Pra fazer uma refeição Então porra, qual a dificuldade? Que aí você já bota um cara pra cozinhar Que ele já É, upa né Opa, caralho Upa A cozinha dele O cara só upa as coisas do jogo praticando Balde pra cagar É, casaquinho agora Não seria tão bom ou ruim não Garantiu a refeição do dia a dia Esse pex levou um pau Não sei de quem Mas foi ontem Essa também é uma parada Você tem que ficar de olho Porque ele não vai sobrar nada Sobrou Você dá a porrada Ele dropa E ele entra como Como bloqueado Entendeu? Porque ele não morreu pela caça Ele morreu pelo sangramento É, morreu pela caça indiretamente Entendeu, né? Isso aqui eu acho que também não foi a mão É o que, é light? O que? Estamos falando um casaco mesmo? Deixa eu ver qual é o mod Deixa eu ver qual é o mod Está feito O aço Nem reparei o componente está lá Qual vai ser a sua atitude? Imagina aí Os três componentes Ele botou componente em alguma coisa Aqui Opa Já que ela está caçando Deixa Em algum momento Alguém pega Ele foi Preciso do aço Vamos pegar tudo aqui 27 refeições Ele vai ficar um tempo sem Sem cozinhar Vale a pena fechar aqui Não acho ruim não O mapa O que que tu me dá? Me dá granito pra caralho É isso Não vai deixar entrar O replace Eu nem sei se esse mod A pintura está aqui Nem sei se esse mod está funcionando O que a gente tem aqui Vem aqui Estrutura Replace Granito Granito Vamos ver Vamos ver Paredes externas Ponte pensa no interno Acho que ele deveria minerar primeiro Botar isso pra funcionar Ter energia A gente tem um pouco de noção De como funciona Isso aqui vai dar Na verdade Não teria nada pra ligar agora Deixa a vontade Dá vontade Ele já está trocando Já dá puta Mas tá A pedra Ajuda a manter o calor A janela Eu acho Só passa luz Ele vai domar melhor Pelas próximas horas Não tem ninguém pra ele domar Aí você viu Já esqueci da comida Tá Vou colocar pedra Comer fora do local Não trouxe pra cá Já veio conversar Pior que ele prendeu o santo Não sei se uma bolsa não Puxou pouco Pra fazer o que Ah Tá Eu vou começar a levar mais Posso andar com isso? Também está se tornando Hostil Vem Quem matou? Lince Então Um Porra Os três componentes E ele vai deixar pra amanhã Olha que a condição Não é boa Mas Foi Ele tá ouvindo tudo Alguém Perfeito Perfeito A luz sobe Tiraria Tiraria esses dois Tiraria não Não vou tirar Cinco? Caralho Era isso tudo? Era isso tudo? Isso aqui é quanto? É Caralho Era vinte Não lembro se era isso tudo Aqui vai iluminar Aqui você entra Eu prefiro botar na panela Na panela Na parede interna Se alguém quebrar aqui Ela não vai embora É um saco Depois de você ficar fazendo isso Bota esse aqui O lado de fora ainda concordo Primavera Primavera Não Não Ambiente Tá bem Primavera mesmo Ele já pagou O fato dele sair Mato de pago Tem madeira Isso que eu tô achando estranho Hum Não Ele não zerou não Não Perigo ancestral Não tem problema A velha tática do perigo ancestral Tem muito tempo que eu não uso Nem sei se funciona mais Mas posso botar isso aqui Eu posso dar o claim aqui Entendeu? Se o inimigo vier Ele vai quebrar ali E ele que resolve o problema Correto? Um ponto Se tiver um pessoal amigável Ele vai morrer Quando que tem um pessoal amigável? Uma em 400 Talvez ele abra no momento que eu não queira Talvez Mas Mas Cabinete de medicina E E A estante Que hoje em dia Do próprio jogo Já é bem interessante Bota aqui que eu consigo botar mais uma aqui Esse mod é muito bom Da luz acender e apagar Porque Entende? Não gasta Tem lógica E é legal Você ver a iluminação Prison Break O cara está tentando pegar um bagulho Dá nele Se alguém se sentir compelido A ajudar o cara Ajuda o cara Isso aqui é compelido Aí eu não posso fazer nada Minha culpa não é minha Ninguém Resolviu Tá Agora pega o cara O cara vai morrer Amor de Deus Dá o tende no outro A gente tem medicina Caralho A gente tem medicina? Tem Tem Tá bom Porque a gente está um distante ali Perfeito Alguém cuidou do cara Alguém cuidou do cara Tá bom Dor extrema Olha a lista Aqui o maluco A ficha corrida dele Porra Opa Caralho Essa aqui não está contando Ah O coisa também não está contando Tá bom Mas o que foi? Por que não está piscando assim? Ah Por conta da luz em si Do mod da luz Tá Infecção Vai lá Vai morrer? Já me dá um aviso Já que eu já Já resolvo O teu problema Aqui mesmo Falta madeira Caralho Cliquei fora do jogo Agora eu preciso de madeira mesmo Madeira de verdade Tá meio apertado? Tá meio apertado Uns 15 refeições Cara Ele fez 12 Ele fez 12 Duas pra cada Deu 15 Deu pau Tem uma no chão Tá Ó Meu boneco favorito O múfalo Nossa Como eu gosto do múfalo Mas hoje em dia O múfalo não bate mais Transformar o múfalo Em Ah Uma estátua A pena Antigamente com o mod Eu acho que você até montava no bicho Olha isso Tem 15 de comida Tá É Vamos pra cá Tu não vai matar mesmo? Vai matar? Ah Foi até lá Deu uma flechada Fingiu que trabalhou Tá ligado? Tá sem espaço A gente não tem a estante Vamos lá E aí Gente fina A gente só bateu em você O André Jones Beatriz Vamos ver Animais Plantas Não vai fazer medicina Mata os bichos Por nós Caça bem Vem com a pistola Boa de plantação É Boa de craft É Tá ruim não A gente só precisa fazer uma cama pra ela Me dá uma cama pra ela Me dá uma cama pra ela Me dá uma cama pra ela Puta Mas que cagada Deixa eu ver Ela tem que ter uma coisa errada Vai esfumar Umzinho E é Durone Tá bom É velha? 4x6 não é velha não 50 2x3 3x1 Festa A pessoa chegou Puta Ela vai treinar esse filha da puta Nem acredito Entrega a madeira da cama da menina A mulher vai caçar com a arma do Magno Não Consume esse pormil não Vem cá Faz isso aqui A brota vai dormir aí Na casa do caralho Porra Ah Por exemplo Agora Eu entraria com Um Ritter aqui Gasta um componente pra isso E eu não tenho mais componente Eu não sei Bora agora Vamos pra casa Deixa eu ver Florzinho aqui Que é esse Correto? Não é esse É esse É esse Aqui 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 Tá bom Pior que ela planta bem Ela consegue plantar isso aqui Não consegue? Não Cadê? Puta que pariu Eu ia fazer aqui Começou a entrar gente A fome é grande La fome é grande Tá Acho que esses bichos Estão falando aqui Que não se revoltam Bem estranho Porque normalmente Tá aí um músculo Porra Matar a fêmea foda No story No story space Do rato Tá Aqui Qual o problema Daqui Ah Precisa de aço Pra fazer a grande Tá Por enquanto Já vai ficar nessa Merda Até ir lá Pegar Até ir lá pegar Pudeu Um tá louco É isso O cara se juntou Puta que pariu Não Tu pode ficar tranquilo Tu é bom De coisa Então pega isso aqui É Já virou time Futsal Tem 5 4 na linha Ou no gol Crítico Toda a medicina Não resolveu Muito os problemas Hum Nessa geladeira Aqui seria Um caralho Mas eu não tenho Ele pede um Tem um O de parede Caralho Bota de parede Aqui Isso Antijamado Já tá Puto Já Nem dei função Por filha da Puta Já tá Já tá Com Já tá Com dor no cu Já Nem função Por filha da Puta Mas Merda Nenhuma Tá Puto Tá Puto Sei lá Puto Já tá Xingando A outra Come ele na bala Minha filha Ah Come esse Merda Na bala Parou de xingar A menina Não Porque ele não tinha Nem que tá Ali Tem essa Se eu não te chamar Já que eu não fui Com os teus Cortes Vai lá Vai 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 Corta pedra Vai Filha da Puta Esse Já tá Dentro Já tá Dentro Esse Que precisa Ir pra Dentro Tá O Hall Tá 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 Caralho Tem meia hora o vídeo Ih Vai acabar aqui É Vai Que isso Agora que eu tinha o print Ah Caralho Porra E apertei o botão Pra explodir Valeu